Boa noite, boa noite, boa noite, deixa eu ver aqui o pessoal, quem tá aqui com a gente, deixa eu dar uma olhadinha aqui, a turma tá toda aí de volta, quem tava com saudade das lives, deixa eu ver aqui a turma que tá aqui ó, o pessoal volta mesmo, o pessoal não tem jeito não, o Rafael era 17h35, já tava mandando comentário aqui, um abraço pra vocês pessoal, Felipe, Fernando Freitas, Sivaldo, Nesilda, Canario El Shaddai, o Edis, o Elton, Tenente Oliveira, Evandro, Alain, Nuno Santos, Yuri Bittencourt, Alain, Wilson Maria, Rodrigo Figueiredo, Nilson Filho, Canario Sampaio, João Gregório, Juliano Lindemann, Eloís José, deixa eu dar um ok aqui, deixa eu dar meu like aqui, quem já deu like aí, dá o like aí, dá o like aí, quem que já compartilhou, ajuda a gente compartilhando, coloca aí pessoal, a cidade de vocês, a cidade de cada um de vocês, já estamos aqui com o Max, né, o Maximiliano Colombo, a gente já tá com o Leonardo também, as feras tão aí pra bater um papo com a gente, pessoal, olha, não é fácil não, viu, botar esses dois pra falar, os dois, o Max não é mineirinho não, mas ela é igual mineirinho também, bem quietinho e tal, não é fácil botar os dois pra falar não, mas vamos bater um papo bacana aqui com a gente, tá joia? São pessoas muito ocupadas, mas disponibilizaram parte do tempo deles pra poder tá aqui batendo um papo com a gente, conversando sobre a criação, trazer uma certa tranquilidade pra vocês, né, tava conversando com eles aqui antes da gente iniciar e falei com eles o seguinte, olha, mais de 80% das pessoas que acompanham o meu trabalho são pessoas que estão iniciando na criação, então eles querem saber do básico, eles querem saber aquilo que de fato vai fazer com que eles consigam tirar os filhotinhos deles, né, eles querem tirar os filhotinhos, eles não querem ter muito problema na criação não, então eles vão contar os segredinhos deles, tá joia? Isso não é que não tem segredo, é nada, eles simplesmente, eles fazem ali o que precisa ser feito e o sucesso vem, a gente vai conversar, são pessoas que têm um know-how gigantesco, eles conhecem demais, são conhecimento muito bom na criação, são pessoas que têm um coração, se estão aqui conversando com vocês, você sabe que o nível das pessoas que eu gosto de trazer aqui pra conversar com vocês são pessoas diferenciadas, são pessoas que de fato estão aqui pra ajudar vocês, são pessoas que se preocupam com vocês também, então o nosso papo hoje é com eles, coloca aí por favor se o áudio tá legal, se a imagem tá legal, tá joia? Pra gente poder conversar, o Leon, o Adão tá por aqui, Canario Sofia, WM, Rafael, Maurílio Souza, Canario Pena de Ouro, AFV, Canario Vecchio, Canario Vecchio tá por aí, boa noite a todos, parabéns aos campeões, são campeões, vou perguntar pra eles se eles têm noção da quantidade de Canários campeões que eles já fizeram, e daqui uns dias, se Deus quiser, daqui uns anos, com certeza vão ser vocês aqui, a gente vai estar assistindo, eu vou ter o maior prazer de estar do lado deles, observando a criação de vocês, vendo vocês lá no Brasileiro, imagina nós três, daqui uns dias vocês vão ver, eu vou colocar os dois, os outros dois aqui na tela daqui a pouquinho, imagina daqui a alguns anos, nós três ali no Campeonato Brasileiro, torcendo por você, torcendo pelos Canários que você tá apresentando ali, vai ser legal demais, vai ser muito bacana. Baraldi tá por aí, a turma toda tá por aí, não vou falar o nome de todo mundo não, daqui a pouco eu vou falando, tá jóia? Sonho Áudio, estou excelente, liagem super top de ambos os criadores, gente, esses dois aqui é só caralho top de linha, viu? Esses dois aqui, como eu falei, sabem tudo e mais um pouco. E aí, pessoal, bora chamar eles pra bater um papo com a gente? Bora trazer os caras aqui? Tem gente que pergunta assim, qualitar, como você consegue trazer esse tipo de criador pra bater papo com a gente? É amizade, pessoal, é amizade, a gente, graças a Deus, tem uma amizade muito boa, as pessoas percebem, elas sabem que o trabalho que eu faço é visando, de fato, o seu bem, é trazendo, de fato, a informação de qualidade, então eles aceitam de bate e pronto. Max, e aí, meu amigo, boa noite, tudo bem contigo? Boa noite, Carlos Alexandre, boa noite, tudo certinho com vocês? Gente, primeiramente, gostaria de dizer que é uma honra incrível, né, ser convidado pra conversar um pouco sobre canaricultura nesse, um canal que é um dos maiores que a gente tem no Brasil falando de canaricultura, né? Me sinto muito lisonjado, eu agradeço mesmo do fundo do coração o convite. Ainda mais pra falar junto com grandes feras como vocês aí, que são ícones na canaricultura, né? Alexandre, um disseminador de conhecimento, assim, incrível, a gente aprende com vocês todos os dias. Espero aí que estivessem com vocês aí hoje pra aprender um pouco mais aí, sobretudo. Bacana, muito obrigado, meu amigo Max. E aí, Léo, meu irmãozão também que eu tenho na criação, como que você tá, Léo? Fala com a gente aí. Tudo bem? Boa noite, Carlos, boa noite, Max, boa noite, amigos da live. Um prazer enorme estar com vocês aqui, poder falar de canários, né, essa paixão nacional, né? Bacana, ó quem tá aí assistindo a gente, o São Valdir Bacostina, conhece povo de canário, hein? São Valdir Bacostina, que tem 880 anos de que cria canário, ele. Ô, Max, o pessoal quer saber sobre canário, o pessoal quer entender sobre canário. Primeiro, Max, conta um pouquinho da sua história pra gente, como você iniciou na criação. Conta um pouquinho da sua história pra gente, por favor. Ô, Max, o que que você tá criando aí? Ah, eu crio hoje, né, a linha clara com e sem fator. Comecei a criar com fator faz uns 3 anos, mais ou menos, adquiriu uns canários de um cara aí, tá aí com a gente aí, e mais de alguns outros criadores aí. Tô iniciando na criação dos canários vermelhos clássicos com fator, né? Aí, minha história com aves, eu me lembro quando eu era criança, ainda que eu ia pras pet shops, assim, e ficava em roda das aves. Eu era apaixonado por canários, por qualquer tipo de ave, né? Então, com canários, eu lembro que eu tenho, pelo menos, desde os 9 anos de idade, e aprendi a criar desde aquela época. Iniciei a criação nessa época, e de lá pra cá tenho aprendido a cada ano de volta, né? A gente não para nunca de aprender, né? Uma coisa impressionante. Cada ano tem uma surpresa, e a gente vai aumentando a nossa gama de conhecimento pra poder aplicar, né? E eu tenho algumas linhagens, assim, de amarelo, que teve alguns campeões brasileiros, né, com relação aos amarelos. Nos últimos anos, eu tenho conseguido classificar alguma coisa de branco também no brasileiro, né? Tive a oportunidade, esse ano, de tirar uma medalha de ouro no canário branco dominante, né, no Campeonato Brasileiro. E a canaricultura já faz 20 e... 21, 22 anos que eu crio pra competição. E desde os 9 anos de idade, então já faz 38, 39 anos que eu crio canários, né? Mais ou menos isso aí. Ô, Max, você teve aí agora um canário na capa da revista, conta isso aí pra gente, Max. Eu vi que você até colocou numa moldura, conta isso aí pra gente. Pois é, às vezes eu fico conversando com o pessoal, né, com relação ao que que se procura, né, o que que... qual é o objetivo na canaricultura, né? Eu sempre fui um cara muito competitivo. Eu tinha outras aves, assim, que eram de competição também, e daí, no fim, migrei 100% agora pra canários mesmo, né? E eu sempre objetivei... Na verdade, assim, não é competição do lado ruim da coisa, né? É uma coisa, assim, que a gente vai... Que a gente procura, na verdade, eu acho que é um reconhecimento do trabalho da gente, né? Então, a gente vai trabalhando com as aves, assim, de uma maneira mais consistente e conseguimos os objetivos, né? Então, esse ano aí, eu consegui tirar a medalha de ouro, né, com o canário branco dominante, que é uma cor, assim, pouco criada até e são poucos exemplares, né, no Campeonato Brasileiro. Mas, mesmo assim, concorrendo como entre um dos melhores da linha clara sem fator, ele foi escolhido o melhor canário. E daí, eu não podia deixar de fazer uma moldura, né, pra botar na entrada da minha clínica lá pra me exibir um pouco, que não sabe-se lá quando, que de novo eu não consegui uma medalha de ouro, né, no Campeonato Brasileiro. Não é um... Fácil de conseguir. É uma satisfação muito grande, porque não deixa de ser um filho, né, Matos? Com certeza, né? Na verdade, aquilo ali é a representação de quase 30 anos de criação, né? Aprendizar mesmo fora da época de competição. É o resumo de anos de dedicação, de investimento, né, de frustrações e não desistir que a gente consegue chegar, né? Na verdade, o que eu digo pra tu, a maioria das pessoas que vem me perguntar qual é o teu segredo, né? É que a gente passa por muitas e muitas dificuldades e chega um momento que dá certo, é só tu não desistir, né? Então, eu levei 11 anos pra classificar meu canário pra primeiro canário brasileiro, né? E depois, a partir de lá, claro, a gente começa a ter um know-how melhor e a gente consegue mostrar mais, né, o trabalho da gente no Campeonato Brasileiro. 11 anos, Matos, você levou 11 anos pra ter o primeiro canário classificado? 11 anos, 11 anos. Eu levei 6 anos pra classificar no clube o primeiro canário, em quinto lugar. E é engraçado, né, Max, que a gente vê, na educação financeira, Max, a gente fala que o sucesso, ele é constituído de 99% de fracasso. Então, o que que acontece? Você está no caminho, é quando você está no caminho em busca do sucesso, você não percebe que você está se aproximando dele, até que um dia a coisa simplesmente acontece, né? Aí você fala, ó, ganhei, né? Ó, aconteceu, é porque a gente vai tomar, já vai tomando tanta pancada pelo caminho, né, Max? A gente vai aprendendo tanta coisa pelo caminho, que de repente a coisa simplesmente acontece. E nós carregamos as marcas, nós carregamos aquela cicatriz do caminho, né, do percurso. Mas as pessoas que estão ao redor, elas não participam ativamente disso e elas acabam achando que é fácil, né? Que assim, ah, mas o fulano conseguiu porque é mais fácil pra ele. Ah, não, ele tem caragem muito bom e tal. Mas é lógico que as pessoas que estão acompanhando aqui, as pessoas estão tendo essa mentalidade, né? Elas estão recebendo esse tipo de informação de que o sucesso, ele vem com o tempo. Mas assim, quem está de fora, às vezes, acha que foi sorte, né? E de sorte mesmo é pouca coisa, tem muito trabalho, né, Max? Com certeza. Os bastidores são poucas pessoas que vê, né? É só o palco, né? Muitas vezes, né? Sim. Olha pra você ver, Max, o Evandro Lima, ele falou o seguinte, Nepomucena e Max são monstros, sem demagogia. Eu sou muito fã desses caras, que orgulho assistir essa live. Você tem noção, Max, da quantidade de gente que é grato a você por, às vezes, um canário que você cedeu pra aquela pessoa? Uma conversa que você teve, alguns minutos que você parou ali pra conversar. De repente, um post, né? Alguma coisa que você fez, que tocou na vida daquela pessoa ali e fez total diferença. Você tem noção disso? Quer dizer, às vezes, a gente fica até, eu fico impressionado. Hoje, ainda tava falando com as minhas estagiárias da clínica, né, sobre isso, né? Qual é a diferença? O que que aconteceu, né? Que as pessoas me conhecem, me procuram pra me comprar canários, pra pegar informações sobre criação, né? O que que eu fiz, né? Pra poder ter esse reconhecimento, né? Eu fui convidado também pra uma live da FOB, eu fiquei muito orgulhoso, né? Como representante dos criadores da FOB. Então, o que que aconteceu? Foi fantástico que a Tó tá fazendo. O que que eu fiz, né, pra agradeço, né, demais a todo mundo. O que que eu fiz de diferente, né? Daí eu fico pensando, eu acho que, na verdade, nada além do que todo mundo deveria fazer, né? Que tentar ser honesto, né? Tentar ser dedicado, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mais a gente aplica, né? Então, é querer fazer o mais bem feito possível, assim como faço tudo na minha vida, né? Aprendi muito isso com meu pai, né? Vai fazer, faz bem feito. Então, não faça, né? Então, é mais ou menos isso. É dedicação, é... A gente, eu procuro muito, assim, ser honesto no momento de passar a ave, por exemplo, né? O cara quer me comprar um canário e quer um canário, assim, que ele descreve sempre o manual de julgamento, né? Todo mundo descreve o manual de julgamento. Ele quer o que a gente precisa, né, Marcos? É canário, às vezes eu digo assim, esse canário não nasceu aqui em casa ainda, né? Talvez um dia faça, né? Porque, então, daí a gente... O que eu tenho para te dizer com relação a esse canário, esse valor, por isso, por isso, por isso que ele tem esse defeito e tem essas qualidades, né? E a maioria das vezes a pessoa chega lá e identifica realmente isso que a gente passa. Então, isso é um tipo de transparência que vai colocando a gente, né, como uma pessoa pode ser requisitada para pegar aves que vai ter um resultado satisfatório, né? E ações gerais, assim, né, como são vinhos... A gente vai vendo que é de grão em grão, né? A gente vai fazendo uma coisinha certa hoje, outra coisinha certa amanhã e, quando vê, acontece isso aí. Não tem muito, não tem, assim, muito como palpar, né, essas coisas são... Na verdade, a gente vai fazendo uma coisa bem feita e, quando vê, as pessoas reconhecem, né? É mais ou menos isso. Sim, sim. E aí, Léo, e você, meu amigo? Se apresente, por favor, conta um pouquinho da sua história para a gente. Eu conheço um pouquinho da sua história, né? Meu nome é Leonardo Rodrigues, né? Sou proprietário do Canario, né? Conceiro. Crio as cores da linha clara e escura com fator. Mais especificamente, cabelo intenso, nevado, mosaicos, cobres intensos, nevados e mosaicos. Tem um pouquinho de canela, tem um opalino, cobra opalino, canela opalino, um trabalho que eu estou fazendo à parte. O Carlos, que me conhece há bastante tempo, quando ele vinha no meu Canario, só tinha vermelho, né, Carlos? Só vermelho. Hoje já está meio a meio. Então, cada ano, um desafio novo, né? É uma alegria nova, uma conquista nova. E aí, vamos trabalhando. Ô, Léo, e o início? O início da sua criação, como que foi? Conta para a gente, por favor. O meu início é igual à grande maioria dos criadores. A gente quer ter um canário de cada cor, né? Aquela salada de frutos, né? O verdadeiro é o íris. E com o passar do tempo, né? A gente vê que aquilo, você tem que ter um objetivo, ter um foco, né? Então, especificidade. Você tem que focar uma ou duas cores e criar com elas, né? Fazer o maior número de casais, tentar criar o máximo de filhotes e poder selecionar, né? Mas para você fazer tudo isso, você tem que ter o principal, que é o conhecimento. Então, não adianta você ter canário bom, comprar os canários super caros, né? Se você não tem conhecimento para trabalhar com eles, né? Então, é mais ou menos assim. Ô, Léo, a gente conhece muita gente que começou achando que o negócio era dinheiro, né? Que não, deixa eu comprar os canários mais caros aqui, eu vou ir na casa do criador, vou lá no Campeonato Brasileiro, vou comprar os canários que pontuaram lá. E a gente vê até no primeiro ano, aquela pessoa, ela pontuando, né? Ela aparecendo bem ali, mas passa dois, três anos, aquela pessoa já some, né? A gente não tem mais notícias. Isso acontece demais, né? Porque a pessoa, ela acredita que o simples fato de comprar um bom canário vai resolver o problema dela, né? Ela esquece do conhecimento, né? Quanto que você buscou de conhecimento, com quantas pessoas que você teve que conversar, né? O que você teve que fazer para poder buscar esse conhecimento em uma época que o conhecimento não era tão difundido. Conta para a gente um pouquinho das dificuldades que você teve, Léo, no início. Então, a maior dificuldade que eu tive foi justamente a questão de ter informação de qualidade, né? Eu tinha que buscar pela informação. Então, eu sofri muito, né? Até tive que procurar ajuda sozinho. Os canários não criavam bem, né? Até que eu consegui, com a ajuda de amigos, né? Perguntando. E o acesso às pessoas que sabem era muito títico, né? Quando eu comecei. Hoje, eu tenho informação de qualidade para todo lado, não. Mas tem você que divulga, tem vários outros amigos aí que fazem esse trabalho, né? De passar informação com qualidade. Então, a pessoa tem tudo para deslanchar, né? Mas o principal para ela conseguir ter sucesso é o conhecimento, né? Tem que criar bem, selecionar bem, ter um plantel homogêneo, mas para essas três etapas funcionarem, ela tem que ter o conhecimento. Não adianta ela criar muito e não souber selecionar as melhores áreas, né? Então, eu acredito que o caminho, o primeiro é o conhecimento. Depois, ter paciência, né? O resultado, o Marcos demorou 11 anos, né, Marcos? Sim. Para fazer o campeão branco, né? O Marcos já tem uma bagagem muito grande. Quantos anos você criou o Vermelho para conseguir figurar entre os cinco no campeonato brasileiro, Marcos? O Vermelho, três anos, né? Mas é que eu peguei uma linhagem tradicional aí, né? De ti, né? Daí, então, já conseguimos um resultado satisfatório. No primeiro ano, eu já fui campeão estadual com Vermelho Intenso e Anilha de Ouro. Mas esse era até o resultado, porque veio o casal lá da tua casa e daí deu isso aí. Daí, de lá para cá, eu tenho misturado algumas outras genéticas, né? E a gente está trabalhando. Daí, esse ano, eu consegui classificar quarto lugar de Vermelho Nevado individual, já no brasileiro. Logo depois dos teus. Logo depois dos teus, né? No primeiro, segundo e terceiro, eu fiz quarto. Porque, ao longo do tempo, eu consegui fazer um plantel homogêneo. Mas eu fiz desde 2008. Então, vem teletronando, vem criando bem. E, assim, a gente consegue que os resultados apareçam. Mas o conhecimento é vale de tudo. É o conhecimento teórico e também prático, né, Léo? É a prática. Em tudo na vida é isso aí, né? Em todas as áreas, né? A gente tem que lidar teoricamente sobre, mas tem que aplicar aquilo que a gente aprende, né? E na canaricultura, eu acho que a parte são duas coisas que têm que estar sempre juntas. Prática, conhecimento teórico e conhecimento prático. Só cria canário quem vai para a prática criar, né? Quem vai para o canário todos os dias, pelo menos algumas vezes por semana, né? Tem muita gente que começa a criar e quer criar canário, assim, indo de vez em quando, né? Infelizmente, dá para criar, mas não para competição, assim, sabe? Eu vejo que quanto mais vai aumentando o nível competitivo, mais a gente tem que estar dentro do canaril, né? Para poder despontar um canário nível de campeonato, assim. É o preço de se fazer um campeão, né? A dedicação 100%, não tem final de semana. E por aí vai. Sim. Eu, esse final de semana, eu fui para um sítio e aí eu me permiti ficar três dias offline. E, assim, é incrível como que a cabeça não sai de dentro do canaril, né, cara? A gente, o meu menino ficou, o meu menino não foi com a gente, então ele ficou responsável por cuidar dos bichos. Mas é incrível a responsabilidade, né, que a gente tem. O Max tocou num assunto muito legal, que ele citou, que ele pontuou, né? No canário vermelho, mas ele falou o seguinte, mas é um trabalho seu. Eu pontuei com o trabalho seu. Por quê? Aí volta no que você havia falado, né, Max? Que leva-se um tempo para você poder formar a sua linhagem, para você... E aí, aquilo que eu comentei, né, que tem pessoas que entram, que acham que só o dinheiro vai resolver o problema. E não é o dinheiro, é o conhecimento. Por quê? Se no primeiro ano você conseguiu pontuar, porque você conseguiu pontuar ali, porque você adquiriu aves que já estão sendo trabalhadas. Mas se você não souber da sequência nesse trabalho, vai desandar tudo. É isso, Max? Com certeza. Às vezes as pessoas ficam falando... Esse exemplo aí que tu fala com relação ao que falta, né? Às vezes eu fico pensando também nisso, né? A pessoa tem condições de comprar aves de alta qualidade, tem um canaril muito bom, né? E daqui a pouco não vai, né? Não sei, acontece alguma coisa que falta. Eu penso assim que alguma coisa mesmo de artista, né? O Blasina fala isso, né? É alguma coisa assim que tu olha e tu enxerga aquela qualidade que tem que ser fixada, né? Então, se a pessoa não tem o feeling pra isso também, né? Eu acho que falta também isso. Não adianta estar todos os dias no canaril também. Não adianta ter as melhores gaiolas, a melhor alimentação. Tudo como... Hoje, essas outras coisas estão todas de muito fácil acesso, né? Mas alguma coisa que diferencia realmente é aquilo assim, aquele observar, né? Tu olha a ave e daí tu conseguir identificar o que que quer dizer uma névoa curta, bem distribuída e aparente, né? Pelo corpo todo. Identificar isso no teu plantel e como é que tu faz pra acasalar aquilo compensando características, né? Porque normalmente não se tem um canário com todas as características perfeitas. Então, isso aí que eu acho que é o diferencial. E isso tu adquire, na verdade, gostando demais do que tu tá fazendo e observando demais, né? Tu tem que parar e ver a maneira que a ave se apresenta e mostra, linkando com as regras, né? Com as pontuações do manual de julgamento, o que que diz ali e aí tentando identificar aquilo ali, né? E daí tu... Eu acredito hoje que o acasalamento dos canários é um dos pontos mais críticos que a gente tem. A gente tem que, né? Tu vai trabalhar um ano e investir um ano em alimentação a partir daquele casal que tu fez, né? Então, é um ponto muito, muito crítico. Eu acredito hoje que o acasalamento de canários deve ser olhado pras aves, mas também pros ancestrais. Se tu tem já, por exemplo, tu sabe como o tal canário macho bota os seus filhotes? Isso é análise da progênese, se tu não é veterinária, né? Tu sabe como saem os filhotes daquele canário. Pode saírem diferentes dele, mas daí tu pode compensar analisando as proles deles, né? Então, esse canário dá filhote desse jeito. Então, aquela outra linhagem dá filhote desse jeito. Então, eu vou compensar, às vezes, não só olhando o casal, mas sim também olhando a progênese. Então, é uma arte, né? O que eu quero dizer é isso. É uma arte. Só tu observando, anotando, né? Sabendo o que tu tá fazendo que tu vai conseguir evoluir a longo prazo. Sim. Max, você hoje possui um plantel que é invejado, né? Várias pessoas desejam ter aquilo que você tem, né? A qualidade das aves que você tem. Você já chegou num ponto aí de você tem uma qualidade muito grande, mas você começou a perceber que você precisava dar um passo atrás porque talvez você não tava conseguindo tirar a quantidade de filhotes que você desejava. Você começou a perceber que os pássaros começaram a perder cor. Você começou a selecionar muito uma característica e foi se perdendo em outra. Isso já aconteceu de você ter que dar um passo atrás? Isso eu... Na verdade, eu já passei por isso, né? Alguns anos atrás e é que todo ano a gente passa, né? Então, a gente vai... Quando eu estudei veterinária, a gente sempre falava no melhoramento genético como um todo, né? Analisando todas as características, né? O que eu sempre vi da maioria das pessoas é que eles procuram as características de concurso. Esquecem muitas vezes do resto, né? Esquecem do tamanho dos ovos, a qualidade reprodutiva, a saúde principalmente, né? O que a gente vê muito é a pessoa... O bichinho tá meio doente, daí... Bah, mas esse canário é o melhor que eu tenho. Daí bota ele agalado, dá uma gota lá do dexametasono, o bicho dá uma galada, daí de cinco ovos nasce um, daí aquele um que tu vai lá, dá uma papinha com antibiótico e o plantel vai se tornando daquilo ali, né? Então, o cara tem que pensar como um todo, né? Tamanho de árvore, tipo de plumagem, todas as características de concurso, mas também saúde, né? Capacidade reprodutiva, vivacidade. Até hoje eu penso até na apresentação, a maneira que o canário pula no puleiro, né? Então, a gente tem que começar a selecionar todas as características. Com certeza a gente passa, porque a gente é quase que impossível a gente não trabalhar com consequência de unidade, né, Carlos Alexandre? Temos que trabalhar com consequência de unidade. Mas por que não pegar aquele canário melhor que foi campeão brasileiro, passar num parente dele próximo, né? Mas também passar numa outra canária que é excepcional como mãe, que bota seis ovos grandes, trata muito bem os filhotes, né? Sempre tem que ir tentando fazer esse trabalho de melhoramento em conjunto, né? Então, a gente se perde um pouco menos por causa disso, entende? Mas com certeza todo ano tem desafios, né? Até eu estava falando antes contigo do problema que eu tive com a iluminação esse ano, quando eu estava ao zete do canaril, né? E as aves ficaram uma semana com a luz acesa. Então, isso desregulou algumas aves, né? E tive problema de ovos brancos no início, mas agora estou conseguindo regular. Então, a gente sempre vai ter um problema ou outro que aconteça que atrapalhe o negócio e a gente tentar identificar e tentar corrigir, né? Bacana. E você, Léo? Você também tem um plantel aí que tem muitos anos, né? Que você participa dos campeonatos e você está sempre ali nas cabeças, né? Você está sempre ali pontuando entre os primeiros. Não é difícil, não é fácil, com certeza, manter essa qualidade. Eu me lembro um dia, um dia eu estava conversando com o senhor Valdir Bacochina e o senhor José Negrão, lá no Campeonato Brasileiro, e a gente estava conversando sobre o Léo Max. E a gente falando assim, olha, eles são dinossauros, né? Na criação, o tempo que esses caras têm de criação, o feeling que eles têm para a criação é algo fantástico, né? A sensibilidade que eles têm é algo fantástico à criação. E eles falando, né? Falando assim, olha, eu sou meio que X9, né? Eles me falaram, eu fui lá e falei para o Léo. Eles falaram assim, olha, o Leonardo tem que tomar cuidado porque nessa pegada que ele está, na qualidade dos pássaros que ele tem, ele tem que tomar cuidado porque isso não dura para sempre. Então, ele já tem que começar a pensar um pouco atrás para quando começarem a surgir os problemas, aí ele já fez isso lá atrás. e eu converso muito sobre isso com o Léo, né? Ele já vem fazendo um trabalho assim por detrás da criação dele. Conta um pouquinho para a gente, Léo, sobre esse trabalho que você está fazendo, né? De já, na hora que o problema aparecer, você já tem aí um escape. Conta um pouquinho o que você está fazendo para poder dar esse passo atrás na criação e dar alguns exemplos para a gente, por favor, Léo. Sim, eu precisei fazer isso há uns três anos atrás. Aliás, o que aconteceu? Eu ganhei quatro anos seguidos no quarteto de Vermelho Nevado. E antes, eles eram julgados na maneira mais curta, né? O que eu tive que fazer? Eu tive isso. O que acontece é que a minha linhagem, todos os canários já estavam direcionados para aquele tipo de julgamento. E aqueles canários não iam ganhar mais dali para frente. Eu tinha um único canário, o Marfim Nevado, que tinha uma categoria impecável. Inclusive, foi julgado, não sei se você lembra dele, Carlos, foi julgado aqui no nosso clube pelo Maluf, não sei se vocês se recordam. Eu peguei esse canário para 110 fênixas. Foi onde eu perdi na cor, né? E coincidiu com o ano seguinte eu fui criado muito mal. Foi onde eu dei uma recuada nas participações em brasileiro, né? Fiquei terceiro, quarto. E depois disso, agora eu estou voltando, né? Agora esse livro para o primeiro. Fiquei primeiro, segundo e terceiro. Então, quer dizer, eu dei um passo atrás, mas dois para frente. Então, o criador tem que ver muito isso. A questão da fumagem também, peguei muito pesado com a fumagem. O Marfim é criador de brancos, sabe? Eu fiz isso que os brancos evoluíram muito. São os melhores canários. Falar que um canário vai dar 94, 95 pontos, são os brancos. Por quê? Porque os criadores estavam em um canário como um todo. Fumagem, forma, não só uma categoria. Então, eu tive que passar por cima de cor, casar lá os canários que tinham menos cor, para depois poder prosseguir. Então, é fundamental que os canários tenha fumagem. Fumagem, e ali, entre os três primeiros colocados, uma fumagem estranhada, o carinho já fica para trás, né? E julgamento de vermelho, branco, são muitas cores, são muitos canários, o corpo. Então, o juiz chega lá, olha lá, tem uma faixinha ali, só vai tirando da mesa, só vai tirando da mesa. Então, o canário que tem por mais, ele brilha mais, ele desenha mais. Então, a partir do momento que eu comecei a enxergar o canário como um todo, eu comecei a ter um plantel homogêneo, né? Você tem um plantel homogêneo, por que é um plantel homogêneo? Você pode ter um campeão desde o casal número um até o casal número vinte. É qualquer canário que eu atirar um campeão. Aí você consegue, todos os anos, estar ali na conta. Não é, você não vai tirar um campeão por sorte, né? Ah, tirei. Aquele caso que você falou, a gente, o que eu ganho, nunca mais aparece. É porque não tem uma qualidade que tem um plantel homogêneo. Tem um ou dois casais. Boa. Ô, Max, vamos falar um pouquinho de alimentação. O que é alimentação nos seus pássaros aí hoje? Ah, eu dou mistura de sementes, dou estrusada, né? Dou farinhadas e com alimentos naturais misturados à farinhada, né? Dou ovo, né? Eu acho que ovo, ainda a gente não consegue, principalmente para o sul, né? Eu falo assim mais porque a gente tem que tomar cuidado porque tem muitas diferenças, né? De estados, né? Então, talvez o que aqui seja necessário mais para o sul, talvez não seja necessário mais para cima, né? Então, aqui eu ainda preciso, eu noto que as aves têm uma qualidade melhor de saúde, os filhotes são melhores quando a gente acrescenta ovos na farinhada, né? E também a gente, eu gosto muito de dar, assim, alimentos naturais, principalmente para os filhotes em voadeira, né? Todos os tipos de vegetais, né? E frutas, né? As aves se sentem muito bem, aquilo ali, eles gostam dessa, eles se sentem, né? A gente vê que os bichos ficam muito mais vivaz quando tem uma variedade, né? De alimentação. Então, eu procuro variar um pouco em torno de mais ou menos de 20% de alimentos, assim, naturais e 80% de alimentos industrializados, né? Que daí mantém o equilíbrio de nutrientes, né? Mais ou menos assim que eu tenho trabalhado. Mas eu tento oferecer todos os tipos de alimento porque hoje, quando a gente vende uma ave ou quando vai para algum campeonato, a gente tem a certeza de que a ave vai comer o que tiver lá para comer, entende? Então, outra coisa que é muito importante, né? Para quem está começando, quando vai levar aves para concurso, é fundamental. A gente pode ter alguns problemas se a gente não oferecer bebedouros diferentes, né? Então, assim, a maioria dos campeonatos são bebedouros de meia lua, né? Meia lua. Meia lua. Então, se tu tem, no meu caso aqui, bebedouro automático e eles adoram tomar água no bebedouro automático, uma coisa impressionante. Logo quando faz a transição, eles preferem tomar água no bebedouro automático do que no... param de beber no meia lua, né? Então, se o bicho não está acostumado, ele não vai tomar no meia lua. Então, ou na garrafinha, né? Digamos que algum clube tenha a garrafinha. Então, o que é uma das sugestões para que as aves não fiquem e não sofram? É isso, né? Também oferecer variedade de bebedouros, principalmente para as aves que vão participar de concurso. Ou então, pelo menos as que tu pensa que vai levar para concurso, né? Eu aqui já vou fazendo uma pré-seleção, assim, saiu um filhote destacado, já vou botando umas velas separadas, né? Então, esse aí, de vez em quando, pode botar um bebedouro diferente, uma alimentação vai um pouco diferente para que... para que eles se acostumem, né? Já falei até um pouquinho além do que era a alimentação, falei da água também. E aí, você umedece a farinhada, você oferece a farinhada úmida para os pastos aí? É com ovo? Você umedece com ovo? Coloca água e tal e vai... Com ovo, eu ainda boto mais água, eu ajusto um ponto, né? Sim. Eu ajusto um ponto. Elas gostam quando fica bem úmido. Basicamente. A água é um palatabilizante natural, né? Sim, sim. Além de que hidrata os animais, a época de cria, é bem interessante. Sim. O Léo tinha uma época que ele cozinhava um pente de ovos por dia. Fala sobre a alimentação dos seus bichos aí para a gente, Léo, por favor. Então, hoje eu estou usando a farinhada, semente, mistura de semente, cruzado, farinhada seca e úmida. O pessoal tem muita preocupação agora, né, Felipe, da refeição, de... de colocar... Alimentos podem interferir na coloração, né? E esse princípio de temporada, agora, o objetivo maior é criar filhotes, tem que criar filhotes, vamos procurar em colorir depois que o filhote tiver um bom humor. Agora, se quiser dar verdura, pode dar, se quiser dar ouro, pode dar, nada vai atrapalhar, a não ser que a pessoa faça asa branca, no contrário disso, a alimentação, eu acredito que, quanto mais variada, até melhor. O passarinho sentindo bem, a coloração, a gente vai se preocupar na hora que os bichos forem para os voadores. Léo, às vezes eu falo isso e o pessoal pode achar que, ah, não, você está falando para o seu passarinho ficar mais bonito do que o meu, mas é exatamente, cara, agora é hora de tirar filhote, o filhote tem que sobreviver, né? Eu falo o seguinte, se o filhote não sobreviver, ele não consegue ser campeão, então agora, o filhote tem que sobreviver, então, o que você puder oferecer para aquele filhotinho, ele se desenvolver bem, cara, faça isso, depois que você vai pensar em colorir esse filhote, né? Você acompanha muito perto a minha criação, você sabe, meus bichos comeram angu, ano passado, houve necessidade, meus pais comeram angu, né? Então, assim, esse tipo de coisa, a gente faz a criação, poxa, a saída que eu tive foi essa, né? O que eu precisei fazer foi isso, então, bola para frente, né? Bora fazer. E, eu já fui muito radical, quem me acompanha mais tempo sabe que eu tinha uma gaiolinha para cada vermelho mosaico, eu sempre, assim, fui muito chato com a minha criação, né? Já criei canário só com farinhada e água, mas hoje em dia eu não abro mão de jeito nenhum dessa variedade, né? De oferecer, deixar o alimento ali disponível para os pássaros. Ô, Léo, como que você faz? Você está oferecendo aí ainda, você está cozinhando as sementes antes de oferecer na farinhada úmida? Na tarde, né? Por volta das 15 horas, eu forneço um pouco na farinhada, né? Que é o último prato do canário. Antes de dar uma passada para as gaiolas, para ver se tem um pão filhote, que às vezes a gente alilha, a fêmea joga para fora, né? Uma dica para o pessoal aí sempre alilhar na parte da manhã, porque você vai alilhar às tardezinhas, às vezes a fêmea joga o filhote para fora, você vai ver só no outro dia e na hora que você for, vai ver o filhote já morreu, né? Então, é uma dica para o pessoal hoje. Mas aí a semente eu uso cozida, né? Cozida só à tarde e fica no cotinho à vontade para eles no meio à lua. Aí você pega a mistura de sementes mesmo e cozinha ela. Quanto tempo, mais ou menos, Léo? Uns 10 minutos. Uns 10 minutos a água ferva, depois que a água ferveu, eu coloco lá 10 minutos, né? Na verdade, quem faz é a quênia, né? Quem faz e prepara e serve para os bichos. Sim, só mistura ali na... Passa na peneira ali e mistura na farinhada. Primeiro lava, né? Lava ela, né? Lava a semente, aí põe água para ferver, aí joga. Ferveu, joga lá, espera 10 minutos, aí passa no escorredor e mistura junto com a farinhada. Sim, sim. Ô, Max, o que mais te chama atenção hoje na criação? No caso, a qualidade dos seus pássaros? O que tem mais te chamado a atenção em relação à qualidade dos seus pássaros? A qualidade dos meus pássaros? O Léo já falou uma das coisas que eu mais gosto em canário que é plumagem, né? Eu sou meio chato para isso, né? Há muito tempo atrás até as pessoas não falavam muito sobre plumagem de canário e eu sempre achei muito lindo aquele canário com pena de calafate que se colocou nos brancos, né? Eu lembro muito, eu lembro como se estivesse vendo, eu fiz uma memória fotográfica dos vermelhos nevados do Léo que ganhou, né? Os canários tinham uma plumagem assim impressionante não tem um flashinho uma peninha virada estava com plumagem de canário branco, né? Totalmente fechado isso aí é fundamental eu acho que uma das coisas mais bonitas e eu tenho tentado selecionar cada vez melhor, né? Porque depois você vai observando começa a ver pequenas nuances em diferentes plumagens, né? E vai tentando fixar aquela que fica mais aderente que fica mais fechadinha, né? Porque a plumagem além do volume, né? Do comprimento ela também tem uma característica de ser mais miudinha mais fechadinha que dá uma beleza e também não deixa de apresentar melhor a cor do canário, né? Então a cor de verdade é um reflexo, né? Da luz que bate na plumagem quanto mais parelhinha tiver aquele chão espelhado, né? Mais melhor o juiz vai poder avaliar o canário Então é fundamental uma das coisas que eu gosto mais eu acho que eu tenho selecionado no meu plantel é plumagem E nos amarelos, né? Os amarelos eu sempre gostei desde que eu criei comecei a criar amarelo foi depois dos brancos comecei criando brancos, né? Então desde o início eu criei branco depois, uns 4, 5 anos depois comecei a criar amarelos E eu comecei a criar amarelos buscando duas coisas que eu achava muito bom que eu achava lindo que é o tal do fator ótico, né? Que é o amarelo limão aquele canário brilhante, né? Aquele canário que tu olha parece que ele tem um reflexo esverdeado em roda dele Então isso aí é uma das coisas que me atrai muito nos meus canários amarelos e eu acho lindo, né? Dependendo do horário do dia que tem aquela luz exata para se avaliar o amarelo eles ficam muito bonitos Então é mais ou menos isso aí que eu acho que são os destaques A plumagem, principalmente dos canários brancos que eu tenho, né? Esse canário que fez o Best in Show é um canário assim que quando ele terminou a muda ele disse meu Deus, o que é isso? Eu nunca vi igual uma plumagem diferenciada tanto que em todos os lugares que ele foi os juízes avaliaram também da mesma maneira o canário parecia que não tinha pena parecia que era de vidro assim Ô Max hoje você você chegou num nível no seu plantel aí que você já começou a observar aí como que o olho do pássaro é a forma você já começou a brincar com essas características mas no início foi assim por que eu estou te perguntando isso Max? Porque muitos iniciantes igual você citou eles falam quando eles procuram a gente eles falam daquele canário perfeito eles falam daquele canário que é o campeão que a gente busca também foi assim no início você começou pensando já naquele canário perfeito ou não? Você foi buscando aquelas características que mais pontuavam e depois você foi buscando melhor outras características conta pra gente por favor Carlos assim na verdade quando eu comecei a criar eu não pensava muito em campeonato eu gostava muito da criação a parte que eu mais gostava é de tirar filhotes então o meu primeiro objetivo era isso que cantasse bastante normalmente quando a gente começa a criar canários a gente quer o que canta mais o que canta mais e o que reproduz bem eu gostava muito de canários grandes também então eu criava canário pé duro no início mesmo esses pintadinhos e daí quando eu conheci um canário de nível de concurso eu achei lindo um canário muito maior um canário muito mais volumoso então quando eu comecei a comprar esses canários anilhados no clube esse onde um dos clubes que eu participo hoje aqui de Porto Alegre eu criei o canário que cantasse mais e o canário que era maior que tivesse maior tamanho pra mim era o mais bonito era assim que eu comecei a criar isso foi com uns 4, 5 anos daí tem um outro um outro criador de branco que foi destacado a nível nacional o Rafael Costa Chaves ele era a gente conhecia nós nos conhecíamos eu já tinha o pet shop e ele ia lá e eu tinha a criação dos meus canarinhos ali aquele ali que eu casava branco com vermelho branco com amarelo amarelo com pintado o que era o tamanho cantador aquela coisa assim e daí ele disse que já tinha se associado no clube e ia começar a criar canários brancos e daí que eu comecei a analisar a possibilidade de criar pra concurso anilhado aí me associei no clube comecei a participar dos concursos e daí sim que desencadeou essa minha vontade de querer fazer um canário padrão um fóbio padrão de concurso mas inicialmente não inicialmente eu queria o que cantasse o que era maior é isso que eu queria bacana Léo hoje você está se destacando na criação de cobre também conta pra gente como que foi o início da criação do canário cobre eu acompanhei desde o início pelo fato de estar mais próximo de você mas muita gente nem sabia que você estava criando cobre então você ficou quietinho ali até chegar num ponto de ter condições de levar os pássaros pra competir e hoje está se destacando muito bem conta um pouquinho pra gente sobre a sua criação de cobre então os cobres eu adquiri eu levei cinco anos pra apresentar um canário pobre no campeonato brasileiro até então eu vinha criando vinha vinha selecionando e toda vez que eu era um brasileiro eu ia lá olhava o campeão e falava assim ainda não dá né ainda falta falta mais um pouco fui selecionando fui selecionando e identifiquei as peças que eu precisava né então minhas canárias eram muito escuras mas tinha muita feomelanina então eu precisava de um canário é eu melânico né que tivesse a melanina brilhante pra mim poder fazer essa correção e eu consegui achar esse canário na feirinha de venda né paguei 500 reais um canário que vendeu o primeiro quarteto campeão brasileiro né então o que eu quero dizer com isso que não é um canário de mil mil e quinhentos que vai salvar sua criação você tem que saber tentar identificar a característica que você precisa né você acha se você comprando um canário de linhagem boa né e sendo a característica que você precisa tem tudo pra dar certo né muita gente me pergunta comprar um canário de um campeão de mil e quinhentos ou um terno da mesma linhagem é muito eu falo que a pessoa compra um terno da mesma linhagem porque um canário de mil e quinhentos se você não tiver a feira compatível você vai mudar pra frase né e mesmo que você tenha uma feira muito boa você não está seguindo o trabalho da pessoa a gente não sabe as informações que você vai mandar você pode evoluir ou pode regredir né então foi um um trabalho que eu fui comprando as peças que eu precisava né igual o cobre nevado esse ano eu fiz medalha de ouro 93 pontos né então a canarinha que eu fiz eu comecei a fazer os cobre nevado é uma canarinha que você olha num lote ninguém quer era só vermelho mas eu tinha melanina no canário né e eu só precisava colocar o vermelho pra aparecer essa categoria só que isso demora não é de um ano pro outro né por isso que a gente para no meio do caminho não consegue né só não consegue quem para no meio do caminho né que não não vai até o final a gente cai levanta cai e levanta a gente tanto cair você vai vai aprendendo e tem a experiência né então foi assim com os cobre nevado eu fiquei cobre intenso cobre mosaico também e eu sempre tive amizade né os melhores passos que eu consegui foi através da amizade e da reciprocidade arrumava um passarinho bom pro cara o cara ficava satisfeito qual era a forma dele retribuir arrumou o que ele tinha de melhor né e assim eu venho trabalhando e tem dado certo eu comentei isso com o pessoal outro dia aqui Léo sobre essa questão um dos melhores pássaros que a gente vai conseguir a gente vai conseguir na amizade é batata não tem como fugir disso é porque chega no momento que o pássaro que eu preciso é o pássaro que você precisa também é o o Max lá e o Rafael por exemplo se eu trocar uma figurinha ali tem que ser na amizade porque o pássaro que um precisa é o pássaro que o outro precisa do plantel também então não tem como né esse cobre que você está falando é o que você ia comprar e aí você olhou no 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 estande lá e tinha o que você precisava por 500 justamente estava lá e olha o pessoal tem preconceito com canário adulto esse já tinha dois anos né já tinha dois anos que o criador já tinha usado ele então é assim se ficou no plantel do criador dois anos tem que ter um mínimo de qualidade né a gente não pode ter a anel o ano do anel você tem que ver a característica mas volta naquela tecla pra você saber o que você precisa você precisa de conhecimento então se você não tiver conhecimento nada vai resolver né sim ô Max eu em 2019 eu peguei uns ágatas contigo né pra fazer aqui o trabalho ágata vermelho contigo pra fazer aqui o trabalho com o elmo e esse ano que eu tô conseguindo tirar elmo puro inclusive tem uma fêmea que eu peguei contigo 2017 que ela já me deu quatro filhotes né a primeira postura ela me deu quatro filhotes portadores de elmo e só que ela tá tratando de três filhotes elmo porque eu coloquei ela eu troquei peguei os filhotes portadores passei pra uma outra fêmea e coloquei ela pra tratar de filhotinho elmo porque os puros porque eu sei que ela trata muito bem então se a questão de conhecer o plantel faz total diferença né como eu conheço a canária eu sei que ela trata muito bem então eu preferi colocar uns filhotes que pra mim são mais importantes pra ela cuidar né eu poderia poxa já me deu quatro filhotinhos né podia tentar ela numa próxima uma outra postura mas eu sei que ela trata tão bem que eu preferi usar ela nos três filhotinhos puro de elmo aí cai na aí cai na na falta observação né hoje mesmo eu hoje mesmo eu mudei um casal casalei um canarinho com uma canária lá uma canária que não era das melhores vi que saiu um filhote maravilhoso o que que eu fiz já peguei esse canário e já joguei nas melhores fêmeas vamos ver então se eu não observo né então o criador ele pode errar no início a criação começa ele errou depois ele vai fazendo os ajustes nos acasalamentos acontece demais aqui em casa eu casalei Marques o canário ficou em segundo no brasileiro com a irmã do primeiro casalei lá aí observando vi que os dois tem tem a cor maravilhosa só que a cabeça é pequena então eu vou ter cor e não vou ter forma né não é isso que eu quero eu quero o canário completo já já vou separar então às vezes campeão campeão não quer dizer que é o caminho né sim o não é verdade o Ulisses está perguntando aí pergunta o Max por favor por que que ele abriu mão dos ágatas com o fator pois é é assim eu gosto muito dos ágatas né eu acho um canário assim muito técnico né eu comecei a criar exatamente por esse canário maravilhoso que ele é um canário quando está no padrão de concurso principalmente o ágata vermelho nevado é um dos canários mais bonitos que que tem da linha escura eu acho né e assim criei porque achava bonito mas eu na verdade a minha a minha paixão sempre foi a linha clara né minha paixão sempre foi a linha clara e eu tinha criado vermelhos lipocrômicos até 2008 e depois tinha parado de criar mas eu sempre gostei muito quantas vezes eu falei com o Léo lá Léo eu acho que vou começar a criar canário tu me consegue uns canários antes de começar a criar e daí nós ficamos nessa daí uns dois ou três anos até e daí que aconteceu eu comecei a criar os vermelhos e me apaixonei de novo né e meu canário não é assim tão grande né então surgiu a oportunidade de vender para um amigo parceria o canário o conca que é o Elanes aqui do Rio Grande do Sul né ele começou já criando várias séries da linha escura e ele já quando ele começou a criar ele foi no meu canário e começou com com agatas com fator e sem fator que eu tinha na época agatas sem fator também e daí todo ano eu brincava com ele cara me compra o plantel de agata porque eu consegui já vários resultados com agata né e o principal objetivo que eu tinha com agata é aprender a avaliar um canário diluído né que é um dos canários mais difíceis que tem para se avaliar então como eu criei 10 anos e consegui fazer até um campeão brasileiro de quarteto de agata vermelho intenso e classifiquei acho que umas 5 ou 6 vezes entre os 3 primeiros em agata vermelho e nevado eu achei que chegou já no meu objetivo dos agatas né e daí surgiu a oportunidade de vender um plantel para esse meu amigo e vendi para focar mais na linha clara né aumentar os casais de brancos e começar a aumentar os casais de vermelhos né ainda estou com poucos casais de vermelho porque eu estou aumentando na medida do que vai aparecendo de aves de qualidade né então talvez eu chegue lá no dia de ter 20 30 fêmeas excepcionais e daí a gente vai estar num nível legal por enquanto ainda em poucos casais esse ano eu fiz 10 fêmeas de vermelho ainda né então estamos aí mas o principal objetivo foi esse foi de focar na linha clara sim ô Max no caso do Léo deixa eu perguntar o Léo primeiro depois eu te pergunto e depois pessoal depois dessa pergunta aqui eu já vou abrir para de fato todas as perguntas de vocês aqui tá joia então quem está gostando da live aí dá um joia deixa eu ver se a gente está devendo like a gente está devendo like a gente está devendo like então dá o like aí tá joia deixa de dar o like aí quem não é inscrito no canal ainda se inscreve vou fazer essa pergunta aqui para os dois depois vou abrir para a pergunta de vocês então quem já fez pergunta faça a pergunta novamente tá joia e aí coloca seu nome e a pergunta beleza pessoal e aí o seguinte ô Léo no caso você citou aí né no caso do cobre por exemplo a gente olha no ninho ali você já vê que poxa esse caralho está sem cor então eu já vou modificar o casal ali já não vou insistir muito nesse casal não porque em relação aos outros casais ali está ficando sem cor está ficando sem cor você tem essa percepção aí nos vermelhos no vermelho mosaico como você faz assim do ninho ali no ninho ali você já consegue ter uma percepção da qualidade dos filhotes para manter ou não o casal nos cobres presume-se que o filhote que nasce com a melanina mais escura vai ficar melhor agora o vermelho é muito relativo porque depende do que a fêmea trata do filhote então tem fêmea que vai tratar por exemplo só a destruzada branca ela gosta ela prefere mais aquele alimento sem corante então o filhote não vai ficar tão vermelho então a linha clara é mais difícil a linha escura a gente já consegue e tem que esperar mudar a pena mesmo na linha clara para poder definir o que aconteceu de Canário ficar clarinho e na mula de pena virar um monstro então nos cobres dá para a gente ter uma noção mas não é 100% não presume-se que vai ficar melhor e aí a gente aposta tem que as tentativas tem que apostar naquilo que acreditar e esperar o resultado sim ô Max e nas cores que você cria você consegue ter algum tipo de feeling alguma percepção já no início ou não você tem que deixar para depois a gente aposta em algumas coisas tem algum um ninho aquela fêmea que tem quatro filhotes e tem um canário que está um pouco melhor de cor a gente pode de repente apostar mas é que nem o Léo falou a maioria das vezes o canário que a gente apostou às vezes não vai dar certo ou então às vezes o canarinho que nunca tinha achado ele começa a fazer a muda e você encheu meu Deus onde é que saiu isso então para mim chega a parte mais legal de todos da canaricultura que é no momento que os filhotes começam a se aprontar que você olha para dentro da voadeira e enxerga aquele bicho meu Deus isso aqui está ficando bonito daí vai lá pega o anel e vai olhar de quem é que é o filho então essa parte é muito legal aí começa a parte boa a criação 90% é resolver problemas estava até conversando com o caso outro dia e 10% é alegria esses 10% compensam tudo o que a gente faz exatamente a parte mais trabalhosa e mais estressante chega dezembro chega dezembro janeiro a gente está aguentando nem olhar canário cansado os canários começam a ficar todo dia para casar largo exatamente é muito isso e pensando nesses canários que a gente olhando no ninho ali o que eu tenho feito ultimamente aqui é meio que dispensar a primeira rodada eu não tenho apostado muito na primeira rodada não na primeira rodada eu tenho colocado assim quem está pronto com quem está pronto depois eu vou ajustando os casais porque antes eu montava um casal bonitinho e tal eu deixava ali hoje em dia esse machinho aqui ele está melhor então eu vou passar ele nas fêmeas primeiro depois eu tenho feito isso para poder melhorar um pouco a primeira rodada vocês estão fazendo isso também ou não já estou montando os casais se encheu o ovo se não encheu o que vocês estão fazendo eu estou usando os canários que estão enchendo passei uma vez não encheu eu dou mais uma chance se não encheu já já coloco ele na ama se for um canário excepcional fica na ama na hora que ele encheu eu uso ele e vou usando os outros que estão enchendo canário bom é quem enche o ovo porque se não tiver amostra se não tiver número você não seleciona aí é bom por isso que é interessante ter um plantel homogêneo né Léo que não distancia muito com certeza e aí Max como você está fazendo aí mesma coisa na verdade a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo é difícil padronizar a vida a biologia então a gente eu acho que o principal é isso aí mesmo que o Léo falou está olhando o canário e isso tudo se você não vai no canário como é que você vai não sabe nem que o ovo está cheio você não sabe se o canário está galando se ele quebrou os ovos então tem que ter muita observação e a gente tem que tem que estar ali para acudir as coisas que estão acontecendo se você deixar assim meio que só por eles mesmo você perde muito fica muito tempo para trás você vai tirar menos filhotes vai deixar de aproveitar um canário excepcional porque uma fêmea botou um ovo ou dois ou uma fêmea ou um canário que não está enchendo ovo não é deixar de usar aquela fêmea que está botando quatro, cinco ovos maravilhosos então tem que estar trabalhando o tempo inteiro essa época de cria como o Léo falou é apagar incêndio o tempo inteiro é uma das partes das épocas mais trabalhosas que tem essa época o Léo trabalha como meu psicólogo e eu como psicólogo dele é isso aí aqui eu faço as mil maravilhas mas aí quando o bicho está pegando eu vou no Léo o Léo vem desabafar comigo também nós temos também aí uns amigos que a gente fica lá fazendo as choradeiras pedindo ajuda para o outro eu comecei a eu comecei a postar os vídeos os vídeos mais mostrando só os pássaros mesmo o que está acontecendo os vídeos mais curtos aí assim o pessoal vai vendo porque quando eu gravo um vídeo para postar fica aquela coisa assim é um vídeo que eu estou editando então fica aquela coisa perfeita tem um roteiro para eu seguir aí eu mostrando eu faço essa feminha aqui jogou ovo para fora esse machinho aqui não está enchendo ovo então assim o pessoal está vendo que tem problema também que a gente tem que ir solucionando esses problemas o Max o Baraldi ele pergunta o seguinte quantos casais de branco você está fazendo? casais de branco deixa eu ver uma coisa eu acho que deu se não me engano 18 fêmeas de branco recessiva e 6 de branco dominante mais ou menos isso aí bacana e estão produzindo super bem ainda bem os brancos estão destacados em reprodução sim o Léo o Yuri pergunta o seguinte qual o melhor horário para selecionar os canais para concurso aí Léo eu vou um pouco além aí fala por favor do espaço que você criou lá no seu criatório para poder observar esses pássaros do horário que você a disposição da luz fala isso aí para a gente por favor Léo ok o melhor horário é o horário que na parte da manhã vem até as 15 horas tem bastante luz lá no meu canaril eu fiz uma área com aquela com as telhas da FOB lá da área de julgamento da FOB porque eu quero ver o canaro da mesma forma que o juiz que está julgando vê então eu preparei essa área para fazer o julgamento é feito lá e eu consigo ter uma uma noção uma exatidão melhor de como os juízes veem os canaros então é é uma diferença danada você consegue eu já perdi campeonato por causa de pinta e com essa luz da sombra você consegue ver tudo então é muito interessante quem está de fora não tem essa percepção do nível de profissionalismo que a gente tenta manter a criação você vê o Léo pegar a mesma telha que é utilizada para o juiz a luz que chega ali é lógico que a disposição é diferente a cidade é diferente então pode ter alguma interferência em relação a isso mas ele tentou aproximar o máximo possível da percepção que o juiz tem na hora de observar um pássaro para ele ter também eu acho isso fantástico é muito bacana o Léo você está criando o Urucum também quem que perguntou o Santiago eu tenho poucos um abraço Santiago eu tenho poucos Urucuns na verdade eu adquiri um Urucum puro e venho fazendo portadores espero conseguir apresentar esse ano já faz uns quatro cinco anos que eu estou trabalhando os Urucuns e vamos ver se esse ano tira alguma ave para concurso que possa brigar com o brasileiro nasceu uma nasceu uma o Léo o primeiro Canário Vermelho que você comprou foi o Sr. José Negrão não foi? foi os primeiros casais que eu comprei foi do Canário Negrão um casal dele e comprei um casal do Messias lá do Paraná foi onde eu comecei bacana isso foi em 2009 2011 eu fiz meu primeiro partido campeão brasileiro eu lembro que na ocasião eu perdi para o Brasina e para o Alberto do Vic Canário depois de 2011 até 2021 vem mantendo entre os cinco bacana demais é muito legal porque são pessoas fantásticas imagina a alegria o Sr. Negrão está aqui assistindo hoje uma live com o Léo o primeiro Canário o Léo começou com os Canários dele hoje é essa fera eu acho isso fantástico muito bacana o Max mito ou verdade o ato de tratar bem dos filhotes é genético? Cabral perguntou eu acredito eu acredito que tenha uma 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 quantidade genética nisso aí sim é uma característica pouco herdável a gente sabe que a herdabilidade das características reprodutivas são baixas mas eu acredito sim que a gente tenha que selecionar isso talvez não seja diretamente isso mas se a ave ela é mais saudável ela reproduz melhor se ela é ela tem reservas que ela consegue fazer se o filhote já nasce eu tenho certeza que vocês já observaram isso que o ovo quando ele é um pouco maior o filhote nasce maior ele tem muito mais chance de ter energia para que a fêmea ele busque comida muitas fêmeas iniciantes o primeiro ano de criação no primeiro dia ela não trata então daí ele continua insistindo continua insistindo e daí aquela vivacidade do filhote faz com que a fêmea trate então eu acho que na verdade são várias coisas intrínsecas talvez não seja característica reprodutiva diretamente falando não tem como a gente medir geneticamente a heredabilidade da característica reprodutiva mas sim o conjunto de outras coisas que vem junto com essa característica então a longo prazo tu vai selecionando aves que que reproduzam melhor é fundamental vem a característica genética junto mas talvez seja resistência a micro-organismos talvez seja o tamanho do ovo peso do ovo sejam outras características que levem o animal a expressar aquela boa característica reprodutiva não sei se foi muito claro mas é mais ou menos a gente tem que ir selecionando a gente tem que ir selecionando isso com certeza no canaril agora se é especificamente genético daí tem que estudar um pouco mais a fundo a genética dos canários teremos que fazer avaliação dos genes que levam a isso isso em bovinos se faz mas em canários não tem que ir o Max uma coisa que eu comecei a fazer aqui Max e Léo uma coisa que eu comecei a fazer aqui foi criar incentivos pra fêmea sair do ninho então assim o tipo de alimento que eu coloco pra ela é um alimento que assim na minha percepção dá vontade dela sair do ninho ela não porque eu fico pensando assim poxa mas de repente você oferece só uma ração pro pássaro ele vai ali hoje a gente tem alimentos de excepcional qualidade que vão deixar os pássaros bem nutridos então eles vão se alimentar menos então ela saindo menos do ninho ela vai tratar menos dos filhotes então eu acredito assim quando você coloca uma semente quando você coloca algo que é interessante pra ela ela vai sair do ninho e ela voltando a chance dela tratar dos filhotes é muito maior trocar a farinhada trocar a farinhada várias vezes ao dia também é uma ótima opção para a canária oferecer o alimento fresco né Léo oferecer o alimento fresco né é exatamente é aquilo que a gente falou né do enriquecimento alimentar né eles gostam né e aquilo ali tem muito líquido né uma fruta uma maçã um milho verde uma abobrinha uma couve aquilo por que eles gostam de tratar aquilo ali porque com certeza faz bem a natureza é muito sábia né e assim digamos que tu dê uma ração não tô falando mal de maneira nenhuma de nenhum tipo de alimento industrializado né mas tu fica imaginando uma pessoa que oferece só ração estrusada né que teoricamente teria todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento das águas mas o quanto que a gente falou quanto de água que vai ter aquilo ali pouquíssimo né então a canária vai ter que ir lá tomar mais água né de repente alimenta mais o filhote mesmo e daí a frequência de idas a hidratação eu acho que fica um pouco prejudicada nesse sentido principalmente a hidratação porque os canários são quando são filhote basicamente água ali tem um pouquinho de corpo ali né e o resto é água então eu acho que essas coisas que incentivam ela a sair do ninho como uma variabilidade né nos alimentos naturais é muito bom a gente vê uma resposta incrível mesmo né sim sim nessas cores muito concorridas quantos casais você julga necessário formar para ter um plantel competitivo o Fábio perguntou qual a sua opinião Léo minha opinião é de 20 a 30 canárias né de excelente qualidade tá agora a pessoa às vezes ela não consegue ter 20 canárias de qualidade então ela tem menos casais de qualidade usa esses casais e o restante ela faz de ama porque não adianta não adianta ela fazer a pessoa fazer 50 casais sendo que 50% só tem qualidade né então quem não consegue ter de 20 a 30 casais consegue ter 5 por exemplo pega esses 5 e passa os ovos deixa só botar e tenta criar o máximo com esses 5 casais no outro ano ela faz 10 de excelente qualidade e assim sucessivamente até ela ter um número razoável para ser competitivo bacana e aí já descarta aquela salada de fruta né Léo aí tem que manter o foco com certeza com certeza ainda mais essas cores muito concorridas né que tem outra a gente quer tá evoluindo mas quem tá ganhando em cima também tá querendo evoluir né então tem que ter onde então não é só a gente evoluir né então por isso que tem que criar bem tem que criar bem com os melhores casais que aí o resultado vem mais rápido bacana Max na linha amarela qual manejo na alimentação para o amarelo ficar vivo sem passar do limite como muitas vezes acontece live top só os melhores brigadão querido agradeço aí a pergunta JN Canaris um prazer eu acredito que nos amarelos o fator principal é a genética né quando tu começa a selecionar aves que não douram que não passam do momento torna-se um trabalho mais fácil é difícil até tu chegar lá naquele nível de ter várias aves que o Neon Léo falou de 30 fêmeas com aquele tom de amarelo sabendo que elas não vão dar filhotes dourados mas mas é recompensador porque depois hoje eu não cuido mais tem gente que tem que se preocupar com a quantidade de verdura que dá se deu nabão se deu alguma outra semente que tem carotenoide fora da luteína por exemplo zeaxantina que vai dourar o canário essa preocupação eu não tenho mais no meu plantel inclusive eu tenho que dar um pouco mais de luteína que muitos criadores dão exatamente porque eu tenho certeza que eles não vão dourar e eles precisam de um pouco mais de quantidade de luteína para poder expressar a quantidade de cor entende então eu acho que a primeira coisa é fazer a seleção genética segundo oferecer os alimentos que tenham os carotenoides para colorir o canário amarelo o principal é a luteína e depois pode suplementar complementar com verduras a outra coisa que o pessoal não gosta de usar é o ovo ovo amarelo para os canários amarelos pode dourar porque tem alguns ovos que tem mais quantidade de os meus não tem problema eu dou com tudo todos os tipos de semente dou verdura à vontade dou milho verde nunca vi nunca vi não há muito tempo não douram meus canários porque eu selecionei para que isso não aconteça geneticamente Max então basicamente o que você fez foi retirar do seu plantel aqueles pastos que estavam dourando exatamente você identificava com uma certa linhagem dourando você e aí retirando do seu plantel absolutamente Léo isso nos vermelhos também você teve que ir fazendo no caso de pássaros manchados sim sempre nascia um pássaro roxo e é um pássaro que o campeonato brasileiro não tem chance e foi eliminando do plantel e assim a hora que você olha esses canários é o que mais chama atenção porque eles têm muita cor então às vezes o iniciante se apega muito a um detalhe é aquilo que eu falo o canário tem uma cor violenta só que ele é roxo ele é manchado às vezes deixa muitas vezes escolher um pássaro que tem um pássaro menos mas é mais uniforme distribuído brilha mais né então é uns detalhes que se sente ser atento aí depois fui fazendo esse manejo hoje já quase uma vez ou outra nasce um pássaro que não está uniforme mas a grande maioria graças a Deus está nascendo já quanto mais de boa bem distribuído o licoprô sim o Zaca Careca ele pergunta o seguinte boa noite porque os frisados não são bons para criar seus filhotes tem pouco mais de um ano na canela de cultura hoje crio pé duro um casal de frisados dois de espanholas ABC de Jaraguá do Sul seguinte o Max e eu a gente estava até conversando um pouquinho sobre isso da minha criação porque toda hora eu estou postando lá nos stories do Instagram os filhotes eu vou colocando eu, eu, eu tal e o pessoal mas eu mas é difícil de criar e tal qual que é a opinião de vocês em relação a isso quem cria melhor quem cria pior o que vocês conseguiram identificar dentro da criação de vocês aí para poder às vezes melhorar um pouco algumas cores ou raças que vocês já criaram que não estavam criando muito bem o que vocês perceberam na criação de vocês e fizeram para alterar isso aí pode começar Marcos valeu pois é normalmente uma coisa é certa se aquela ave não reproduz ela não deixa descendentes e aquela linhagem não vai muito adiante agora se digamos eu tento fazer mais ou menos isso selecionar as aves que reproduzem bem eu sempre fiz esse trabalho no meu plantel agora se é uma característica por exemplo de algumas aves de porte que daí já não é muito mais a minha área a minha praia mas a pessoa precisa daquela característica então vai ter que fazer selecionar as características para curar concurso e muitas vezes as aves são maiores tem mais dificuldade de tratar os filhotes ou por algum outro motivo que foi selecionado geneticamente que a ave não tem aquela característica daí a solução seria usar armas secas usar aves que tenham que tenham aptidão para reprodução para passar os ovos é mais ou menos como se faz hoje algumas raças de cães que tem que fazer inseminação artificial tem que fazer cesariana porque eles não conseguem mais reproduzir talvez seja esse extremo que foi buscado nas qualidades das aves de porte que prejudicaram a seleção também das características reprodutivas mas eu não tenho como afirmar isso talvez sejam linhagens também então teria que dar uma estudada mais a fundo mas acredito que é por aí daí a solução seria fazer armas secas sim Léo você já criou alguma coisa de porte Léo? não eu concordo com o Max que tem que selecionar as canadas que tem habilidade materna senão tende a extinguir a espécie o que tenho usado aqui que está sendo muito bom é os canelas que estão criando muito bem estou usando alguns de âmbito é um ator que eu crio muito bem canelas pelo menos da linhagem que eu tenho bacana o Romário pergunta o seguinte aos mestres mito ou verdade que o intensificador associado aos pigmentos vermelho e amarelo ajuda a potencializar a cor Romário de Fortaleza Romário eu não posso não consigo te responder meu amigo eu nunca precisei usar nunca usei então vou ficar te devendo essa informação você já usou Max não nunca usei também nunca usei o intensificador digamos que a gente usa são os corantes que eu acho não tem nada mais puro do que a cataxina então o resto o resto eu acho que viria uma vez eu olhei a composição talvez eu esteja falando bobagem mas na verdade ali vem um suplemento vitamínico que ajudaria a ave no transporte na metabolização dos carotenoides que hoje em dia a maioria das farinhadas vem completíssimo a gente não precisa suplementar talvez isso tenha nascido na época que as farinhadas eram mais caseiras então acho seria interessante adicionar na farinhada para que desse aquela fonte daqueles nutrientes que seriam responsáveis pelo transporte absorção e fixação dos carotenoides acredito eu faz muito tempo que eu não vejo isso também e nunca usei nunca usei não existe nada não existe nada igual a cataxantina e a genética aliados não tem nada que faça o canário ficar mais vermelho eu tenho o costume de falar o seguinte a alimentação ela potencializa aquilo que o pássaro já tem de bom então se o pássaro tem características que faz com que ele tenha essas boas qualidades a alimentação a alimentação vai demonstrar isso aí mas se o pássaro não tem não adianta e aí Romário eu te oriento o seguinte pega esse dinheiro que você ia gastar com intensificador de cor a maioria desses produtos que são orientados para época de reprodução compra Bitcoin e daqui 5 anos você vai ver que você melhorou que mais Canaril Lucélia parabéns meu irmão pela live que Deus continue abençoando bacana demais a cidade de vocês de Los Angeles pergunta gostaria de saber qual a cidade que mora o Max e o Leonardo eu moro em Porto Alegre e o Canaril é uma cidade do lado de Porto Alegre região metropolitana que chama-se Alvorada é lá que está o Canaril e a minha clínica veterinária eu moro em Neponseno daí o nome Canaril Neponseno fica no sul de Minas 270 km de BH Lucas ele fala o seguinte opa eu sou o Lucas do Canaril Silva Gold na minha opinião nós iniciantes temos pouco apoio dos clubes eu procuro aprender mais com criadores mais velhos mas não tenho apoio às vezes dar uma desanimada ô Max eu me lembro em 2019 a gente estava batendo um papo e você contando que no início você tinha que ficar perto você via o pessoal mais antigo conversando sobre a criação e você ficava perto para ver se você escutava alguma coisa hoje está bem mais fácil né Max hoje tem muito mais informação com certeza eu acho que o Léo até mencionou isso no início da live a dificuldade que a gente tinha de ganhar o conhecimento de aprender né então hoje em dia a facilidade é só tu digitar na internet ali aparece o Carlos Alexandre dando aula para a gente aprender como é que cria canário pronto não tem mais dificuldade nenhuma dessa parte mais teórica né então assim antigamente realmente era um pouco mais difícil né conseguir conhecimento e tinha assim uma mentalidade um pouco diferente também né algumas pessoas não vamos generalizar mas algumas pessoas tentavam manter o conhecimento plantel né não passavam a aves tudo isso então fazia com que ficava mais fácil dominar os campeonatos né então hoje em dia é totalmente diferente a gente está caminhando para um uma divulgação de divulgação de conhecimento incrível né então basta querer estudar parar alguns minutos algumas horas para aprender sim o Amilca na criação vários colegas sofrem não com o fato de tirar os canários mas sim com o fato dos canários criarem quais vocês dariam separa macho de fêmea deita todos os ovos no mesmo dia ah qual é o manejo que vocês fazem vocês retiram os ovos ou vocês deixam os ovos né é vocês tiram o macho para passar em outra fêmea como que vocês falam como que é o manejo de vocês aí começa aí Léo o meu é o seguinte 60 dias antes dos acasalhamentos todos os machos já ficam nas gaiolas individualizados né o meu canarinho aqui eu tenho um sistema que eu aumento a luz né a luz natural então eu já começo a deixar eles né na luz para eles aprontarem né quando chegar a reprodução eles estão prontos as fêmeas eu começo com calço né calço para elas farinhada úmida para elas chegarem bem para a reprodução nada mais que isso esse ano a fertilidade está excelente né e 80% dos ovos cheios estão com esse manejo né sim e aí Max como você faz aí eu acho que o Amilcar perguntou mais sobre a dificuldade que ele está tendo das fêmeas elas estão descascando estão nascendo mas elas não estão tratando né normalmente tem algum problema nisso aí normalmente tem alguma coisa pode ser porque o o o o o Carlos Alexandre falou que não não dê alguma variedade de alimentação para que ela saia do ninho e procure né pode ser algum estresse ambiental que faz com que ela fique só sentada está com medo de sair do ninho né pode ser vai ter que investigar né muitas vezes também a ave pode ter os filhotes alguma doença ou até mesmo a canária né então digamos que ela esteja lá com uma febre por alguma infecção ela não está disposta né a tratar o filhote mesmo às vezes elas ficam choca mas não está bem de saúde né então tem que existem várias nuances no meio disso aí que tem que investigar mais a fundo né para tratar normalmente quando a ave nasce saudável e a mãe está saudável o canária é um bicho que trata muito né é um bicho que a maior intenção do canária é reproduzir né uma coisa impressionante né então eles ficam felizes reproduzindo outro dia uma pessoa quis comprar um casal de mim perguntou o que que ela poderia fazer para a canária não botar porque ela não queria reproduzir daí eu falei assim não então tu não leva fêmea né porque tu vai fazer ela ficar infeliz e não reproduzir porque a vida deles é reprodução eles adoram isso quando eles estão se aprontando tu está frustrando está causando mal estar para eles não deixá-la reproduzir né é da natureza né então é quando está tudo certo a tendência é que dê tudo certo eles criem bem então tem que investigar o que pode estar acontecendo alguma coisa ambiental iluminação né a quantidade de mais tem muitas coisas que tem que ser avaliada sim o Max no início o pessoal tem uma dificuldade muito grande porque eles ainda não conseguiram selecionar o plantel né fazer uma seleção dos melhores pássaros né eles pegaram pássaro de um pássaro de outro é e às vezes pelo caminho eles acabam encontrando uma pessoa ali que não tem um caráter muito bacana acaba dispensando ali aves não muito boas para elas né aves problemáticas para essas pessoas que estão começando então com o tempo né quando elas começarem a conseguir selecionar melhor aqueles pássaros que vão permanecer no plantel dá uma diminuída nesses problemas né com certeza com certeza vai diminuir o José Daniel ele pergunta o seguinte como é o preparativo dias antes de levar um canário para competir na prática um amigo mostrou um canário enrolado num papel toalha e falou que era surpresa e foi campeão um dia antes assim na verdade eu acho que o preparativo começa já estou preparando meus brancos agora para o campeonato do ano que vem que eles estão eu estou contando os dias de 19 a 21 dias eles começam a pular fora do ninho né então eu já estou enchendo de material de 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 ninho separei pela grade botei o ninho eles estão deitados eu botei do outro lado da grade unindo com eles deitados para que elas não arranquem as penas do filhote então começou ali já a preparação do canário para o concurso entende então um dia antes daí talvez seja a pincelada final da obra que tu trabalhou um ano então de repente é assinatura não é mais é exatamente um dia antes é só assinatura então o canário para o concurso ele quando eu falei outro ponto crítico é o acasalamento então tu tem tem que pensar o que que vai sair tendo teu plantel na mão tu sabe várias coisas que tu pode usar para acasalar então começa um acasalamento o canário de concurso e as vezes pode dar errado como o Léo falou e troca troca no meio ou passa um macho excepcional em quatro fêmeas cinco fêmeas vai sair melhor no ano que vem talvez tu priorize aquele casal que deu os melhores para passar ovos para outras amas então tu tem que estar bate de novo naquela que nós começamos tu tem que estar observando tu tem que saber na canária na gaiola 12 vai nascer uns canários hoje eu tenho que ver se ele vai ela vai tratar se eu não vou ter que passar aquelas ovos para outra então eu tenho que fazer ovoscopia um dia eu estava em algum acho um congresso ou numa aula alguma coisa assim e eu falei tu vai na gaiola 11 que eu vi de manhã que tinha um canarinho que estava mais para trás e passa eu fiz o meu funcionário vai lá e bota ele na gaiola 23 que está os canários não sabia de cabeça onde é que estavam os bichos então isso aí só quem está todo dia no canário para saber então é mais ou menos assim não sei se eu consegui responder a pergunta dele o preparativo final é assim é um banho é uma limpeza e essa parte que eu tinha falado antes de ensinar eles a comer vários tipos de alimentação ensinar a tomar água em vários bebedouros para que eles não sofram no dia do concurso mas a preparação do concurso começa no dia do casalamento o Léo o Victor Hugo pergunta o seguinte o Léo falou que há fêmeas que tratam com estrusada nisso deixando de colorir os cilhotes tratar dos cilhotes com papinha e corante poderia ser uma solução? eu acredito que sim acredito que tratando de mas aí teria que tirar a estrusada que eu acho que só a papinha se tratar só da papinha e a farinhada com corante ele vai sair com a asa bem vermelha agora tem fêmea que adora estrusada aí nesse caso não seria não tá? então se quiser dar papinha tira a estrusada tira a estrusada sim vou correr aqui agora porque já 9h40 já vocês gostam de canário com tupete? eu gosto acho bem bonito inclusive tem um casalzinho de Gloster esse ano eu acho bonito mas só de de ver a gaiola dos outros é o problema é o seguinte a gente aproveita os ditupetes que nascem em tupete pra competir como cura eu acredito que não né então acaba é acaba perdendo uma opção de concurso sim o Bruno pergunta o seguinte gostaria de duas perguntas ao doutor Marcos como tratar casos de choque luminoso perdi uma ave por isso como tratar a ave com cisto de pena pra que não volte estou com uma ave que deu um cisto então vamos a primeira pergunta é o choque luminoso choque luminoso é realmente o ideal seria levar pra um veterinário porque tem que usar algumas medicações anticovulsivantes que só é o veterinário que tem acesso né tentar é um estado crítico na maioria das vezes as aves não tem um choque muito grave né eles tem aquela 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 sensibilidade à luz logo que tu mexe mas tendem a voltar ao normal em alguns casos isso é grave daí normalmente a ave tem que ser tratada realmente intensamente né então dando aquecimento hidratação sonda sonda né alimentação e tratando com as medicações pra que eles tenham a chance de se recuperar porque leva quando eles ficam muito graves às vezes dois três dias né pra se recuperar então precisaria de uma internação mesmo pra se recuperar a prevenção disso é a coisa mais fácil do mundo que infelizmente também eu não consigo fazer mas é oferecer luz pras aves movimentar a gaiola levar pra rua né então eu eu quando tinha menos casais e era no TR o canaril a canária ela fazia os filhotes iam quase que todos os dias pro sol quando não criava vermelho claro né iam pro sol e as canárias nos intervalos das crias eu levava pra gaiola pra rua também né então isso daí num caso desse não se tem choque luminoso não se tem com relação ao cisto de pena também eu recomendo levar pra algum veterinário que faça a medicação pré-anestésica anestesia o animal faça incisão e daí quando a gente faz essa essa excisão cirúrgica a gente já cauteriza né o folículo e ali tende a não voltar as aves que estão com predisposição pode ter cisto em outros lugares não naquele que a gente tirou né então a prevenção pra isso no meu entendimento é acasalamento também tem que cuidar o cumprimento das penas não acasalar pra que eles não tenham isso e algumas algumas cores tem predisposição algumas raças tem predisposição a ter e também aí pode ser feito o trabalho de de seleção genética né porque algumas aves tem a pena melhor que não vai dar aquilo sim o Ricardo pergunta o seguinte Léo você tá mais focado nos cobre que nos vermelhos não eu tô focado nos dois só que a motivação nos cobres é maior os cobres eu tô começando a aparecer agora então a motivação nos cobres é bem maior vocês não tem noção tanto que eu tô animado com os ágatas e um vermelho aqui que é novidade né a gente quer é novo então a gente quer alcançar o sucesso eu tô muito animado com isso e assim quando você chega trabalha trabalha chega no seu objetivo ali você quer traçar novos horizontes não perde a motivação né o que motiva a gente o que é gostoso é a busca da perfeição os erros os acertos né é isso aí que que move com certeza o Ricardo tá com uma linhagem bacana no seu lado tá quem o Ricardo ou esse Ricardo Lopes que perguntou aí se eu não me engano se eu não me engano ele tem uns pássaros seus lá sim sim o Max o Eduardo pergunta o seguinte sobre nevadismo e voltura explica pra gente por favor ele cria ágata vermelho intensa e nevado e ágata vermelho mosaico boa noite Eduardo tudo bem obrigado pela pergunta meu amigo a pergunta é se nevadismo e voltura é a mesma coisa não o nevadismo ele faz parte da categoria né a categoria do canário o nevadismo ele faz com que o animal apresente uma borda branca no final de cada pena né isso faz um fica um desenho escamado lindo né pra mim a categoria mais linda que existe é nevado acho que já falei isso em outras lives né pra mim a categoria mais linda que existe é nevado o pessoal eu acho que o Léo também gosta muito de nevado né mas a maioria das pessoas as pessoas gostam de mosaico né mas eu sou apaixonado por nevado então o nevadismo é isso é aquela borda branca na pena que se distribui pelo corpo do canário dando a impressão de um escamado a outra é a envoltura a envoltura são em canários melânicos no caso dos ágatas como tu está criando que é um pulverizado de melanina na plumagem tu olha o canário e o canário fica escurecido então são duas coisas distintas isso faz parte do tipo do canário que é a melanina que tem no canário é um dos itens do tipo do canário o canário se distribui em desenho desenho melânico e a parte da envoltura o Léo o Diogo ele fala o seguinte não posso perder a oportunidade de saber sobre a higiene pergunta para eles como eles fazem esse manejo aí a Santa Kenia né Léo? Conta para a gente aí como que a Santa Kenia faz a higiene do canário ela deve estar assistindo um abraço para ela com certeza um abraço que é né meu braço direito aqui no canário né junto com o meu pai que me ajuda bastante também eu não posso deixar de falar e ela a higiene é primordial né para o sucesso então ela troca as graves três vezes por semana né aqui eu uso aquelas garrafinhas de bebedouro automatizado né nas esteiras e algumas gaiolas uma parte das gaiolas é o bebedouro automatizado então essas garrafinhas ela lava duas vezes por semana né e o papel é troca duas vezes por semana quando está um tempo chuvoso muito múmido ela faz essa troca três vezes essa é a higiene para lavar os utensílios né ela tem reserva então ela deixa um dia de morro e vai fazendo a troca em 15, 15 dias ela troca os fumadores e assim tem dado certo quantos casais vocês estão fazendo o Caio o Caio está sempre por aí também quantos casais vocês fizeram esse ano eu fiz 310 casais 310 entre fêmeas entre pobres é 310 fêmeas pobres né vermelho e vermelho mosaico sim e você Marcos eu fiz perto de 100 fêmeas esse ano eu fiz um pouco menos porque faltaram fêmeas para casar lá no fim o cara vai eu me perdi e faltaram fêmeas eu fiz em perto de 100 acho 95 90 e poucas fêmeas deu esse ano o meu canario é o meu o meu máximo que eu consigo casar lá para dar conta da maneira que eu tenho que lidar com os bichos hoje é 120 não consigo mais do que isso sim e mesmo com ajudante eu tenho ajudante que faz a parte mais da higiene assim o nome do ele é Rudimaro Rudimaro abração para o Rudimaro abraço Rudi e daí para eu dar conta da parte que eu faço que eu digo que é a ronda que eu olho tudo que cada gaiola precisa pelo menos uma vez eu tento passar duas vezes por dia olhando gaiola por gaiola mas pelo menos uma vez por dia eu passo daí eu não consigo ter mais do que 120 você trata de filhote eu tento observar quando necessário por exemplo aquela fêmea iniciante que eu te falei que ela não trata no primeiro dia na maioria das vezes no segundo dia em diante elas tratam então você dá uma papinha no final do dia do primeiro dia talvez um pouquinho no segundo e observa porque tem que observar se ela vai tratar ou não se não tem que transferir o filhote então nesses casos sim nesses casos eu começo a tratar ou então uma ninhada muito grande uma ninhada com cinco filhotes por exemplo sempre tem um ou outro que fica mais pra trás normalmente no final do dia uma vez por dia no máximo eu vou lá e dou no final do dia eu procuro o filhote não endurir com o papo vazio ajudar a preencher o restante do papo do filhote no final do dia é nesse sentido que eu uso a papinha até tudo bem não dou o Léo vocês tratam lá né sim trata-se de manhã você trata-se de manhã e a tardinha passa com o filho mas geralmente a tarde é um ou outro que precisa eu brinco que o meu sonho é parar de tratar de filhotes mas eu estava até conversando com um amigo outro dia o Tiago assim os meus dias eles são tão intensos como eu fico observando o mercado financeiro fico operando fico fazendo as consultorias então assim a minha cabeça ela é muita coisa que eu tenho que resolver durante o dia e assim é muita responsabilidade não que outro serviço não seja mas eu lido com dinheiro meu e de alunos também então o tempo todo então é uma responsabilidade muito grande então eu estava observando outro dia que tratar dos filhotes acaba sendo uma terapia para mim é um momento que eu percebi isso eu tenho uma resistência muito grande por exemplo esse ano se eu não estivesse tratando dos filhotes eu acredito que poderia estar perdendo uma quantidade maior de filhotes porque um ou outro que você deixa de observar ali mais pela observação do que pelo trato das fêmeas mas eu comecei a observar isso eu gosto de ir no canaril porque hoje basicamente a minha responsabilidade está nos canários eu tenho a minha a minha ajudante aqui também que a parte pesada ela faz então eu fico mais administrando os pássaros mesmo eu fico só observando os pássaros e fazendo as alterações que são necessárias então eu comecei a observar isso o momento que acabou que se transformou em um escape para mim então eu saio da loucura aqui do escritório vou para lá e ali eu eu meio que saio da loucura que são os gráficos aqui que eu fico observando esse tipo de coisa então eu observei isso que é um momento muito bom eu acabei talvez essa falta de vergonha na cara que me falta para parar de tratar dos filhotinhos seja é um momento muito bom se transformou em um momento muito bom para mim que é de fato um momento de escape vocês conseguem ter essa percepção também na hora de estar cuidando de estar ali dentro do canaril eu brinco com o pessoal o seguinte às vezes a pessoa trabalha a semana toda e quando é domingo que ela poderia dormir até mais tarde ela acorda mais cedo para poder tratar dos pássaros é assim com vocês também? a minha válvula de escape é observar só porque aqui é que praticamente faz tudo então qual que é a minha terapia observar com o canário que está que está enchendo o fazer os manejos passar a marcha para galar essa parte aí que é muito prazerosa essa parte da criação sim e aí Marcos? com certeza a nossa toca o canário a gente vai para lá para esquecer do mundo às vezes a gente fica falando quando a gente vai para o campeonato brasileiro vários amigos falando que isso aqui é o mundo de Nárnia a gente é tudo uma coisa muito diferente do que é a realidade então quando a gente está ali a gente está esquecendo das outras coisas pelo menos recebendo um alento a parte da papinha é muito boa principalmente eu acho o objetivo é esse observar o ninho ver se não tem um canário que caiu do ninho se a canária tratou bem mesmo se não pode acontecer da canária por exemplo descascou e ela abandonar acontece isso também? a canária descascou se assustou com os filhotes e aí tu vai lá ver o filhote está geladinho e se tu não viu ele vai morrer então eu chamo isso de ronda são todas as necessidades que uma gaiola pode ter e daí se aquela gaiola precisa de algum atendimento de papinha eu dou então é fundamental passar a papinha eu já vou fazendo isso na hora da farinhada eu passo a farinhada já corro os olhos ali para ver se está precisando de alguma coisa se um filhote caiu do ninho principalmente aquele canário que anilei no dia anterior ver se a fêmea não jogou o filhote para a grade então tem que passar olhando os olhos direto e no momento que a gente está fazendo aquilo ali a gente está esparecendo ganhando ânimo ganhando energia para tocar a vida real bacana bacana bom demais pessoal a gente faltam cinco minutos para as dez horas para a gente chegar em duas horas de live Léo suas últimas palavras suas considerações finais fala um pouquinho para a gente para quem está começando lembra que a grande maioria das pessoas estão acompanhando aqui o nosso trabalho é lógico que não ia dar são muitas perguntas tem muitas perguntas aqui ainda depois a gente marca uma outra oportunidade para estar respondendo o pessoal a gente está até um tempo maior como a gente já conversou bastante a gente marca um tempo maior para poder estar conversando mais com eles aqui respondendo mais mas fala para a gente Léo as suas últimas palavras aí se despedindo do pessoal sim queria agradecer pelo convite de participar com vocês pessoas tão especiais os amigos da live também e dizer para vocês que se você tem um sonho acredite se você sonha em ser campeão brasileiro eu comecei com vocês via tantos anos na revista e nunca imaginei que um dia eu poderia chegar lá e hoje já faz 11 anos que eu estou no topo eu sei que não vai ser eu não vou conseguir manter isso por muito tempo mas eu dou o meu melhor o mais importante é nem sempre ser campeão é você dar o melhor de si todo dia e acreditar que se eu conseguir Carlos Alexandre conseguiu o Max está aí conseguiu você também consegue é só ter paciência calma e fazer o que você está fazendo vocês estão fazendo acompanhar ter conhecimento né visitar criadores perguntar aos juízes trabalhar de graça se for o caso para você aprender né o Carlos Alexandre tem um vídeo dele que ele fala que quando foi no Malu ele ia com a intenção de se fosse o caso até trabalhava para ele para ter o conhecimento né de graça não é verdade Carlos então o que eu tenho para falar para vocês é acredite no sonho de você né na Canela Cultura tem espaço para todo mundo né e é só ter paciência e calma que o resultado vai aparecer né deixe de coração né todos que fizeram perguntas todos que participarem e se tiver alguma dúvida não pode ser sanada aqui no canal é meu se você não tem meu contato é meu já passa aí por favor Léo suas redes sociais sim é Facebook Canario Leonardo Canario e pode ser pelo telefone pelo zap 35 9 98 14 23 37 estou à disposição de vocês para qualquer qualquer dúvida eu falo pouco mesmo né vocês perceberam mas tem um coração bom e quem puder ajudar vocês podem contar comigo aqui o o Roberto Liciato cheguei agora como é que se faz campeão o Roberto é cara de pau né o que o que eu percebi e o intuito meu de a conversa com vocês aqui foi de mostrar para para as pessoas né para quem está acompanhando aqui o nosso trabalho que não é uma coisa de outro mundo é que é um trabalho você precisa desenvolver o trabalho você precisa simplesmente fazer aquilo que precisa ser feito vocês contaram vocês falaram como foi o início da criação de vocês a gente falou sobre dificuldades né a gente talvez falou muito mais de dificuldades né do que de de alegrias no no na criação mas assim é é justamente ter essa percepção é que existe um caminho a ser trilhado e basta que você se oriente da maneira correta e dê sequência naquele caminho fala com a gente Max por favor suas últimas palavras primeiramente agradecer imensamente né esse momento assim a gente ficar passou duas horas né a gente entre amigos e falando da coisa que a gente mais gosta que é canaricultura passa o tempo voando né então realmente é um prazer imenso né eu queria dizer assim pro pessoal que tá começando né que pensa em começar a criar canário primeira coisa tem que escolher a cor que goste né e talvez no início comece como todo mundo que começa criando várias cores até decidir talvez até porque aquela cor que tu conseguiu comprar comece a reproduzir melhor então depois tu vai focando naquilo mas a principal linha que a gente tem que pensar é que tem que fazer o que gosta né quem pensa em entrar só como negócio só pra ganhar dinheiro como a gente falou no início também tem muitas pessoas que querem entrar pra ganhar dinheiro com canário a maioria das vezes a pessoa tá fadada a um fracasso né infelizmente não vai nem tudo tem que fazer a canacultura tem que ser vista assim como aquela coisa que a gente nós três relatamos aqui que é aquele prazer imenso de entrar no canário aquele prazer imenso né de tratar o filhote se tu não sente isso dificilmente tu vai conseguir passar por todas as dificuldades né então é isso faça o que gosta escolha pode escolher mais cores no início e depois ver qual que tu gosta de mais normalmente a pessoa que tira mais filhotes com alguma cor já tem um resultado em concurso se motiva a criar né aquela cor então é mais ou menos aí quero também me deixar disponível né pra quem tiver alguma outra questão que queira perguntar né pode procurar no maximiliano colombo no facebook ou no arroba maxicanaril ou arroba maximiliano colombo veterinário no instagram e também no telefone né código diário é 51 99322 7578 a gente vai respondendo as medidas na medida do possível os whatsapps né e fico à disposição né e para qualquer dúvida que surgirem aqui o Caio o Caio falou o seguinte Carlos Alexandre tá querendo levar o Léo e o Max pra passear na Turquia grande abraço parabéns pois é a gente fica mais novo do Petinho a gente fica mais novo é que é muito bacana né por exemplo a gente tem aqui na grande maioria são pessoas que estão iniciando mesmo a gente tem aqui Negrão Cairo o Solvaldi vários outros o Liciardo né essa turma tem vários outros que ficam o Fábio Rodrigues tá por aí também vários outros Daniel Leone assim o Caio que conhece muito também então assim a gente tem a grande maioria que eles assistem e ficam quietinhos não perguntam nada não mas tem a galera das antigas que assistem também é muito legal ter essa fazer esse intercâmbio também entre a galera mais antiga e a galera mais nova eu acho isso muito legal com certeza vocês vão barbos agora eu vou desistir não vou desistir bacana demais tinha uma aqui que eu queria pra gente finalizar deixa eu ver se eu acho aqui tava falando que tava desanimado tal mas é foi uma pergunta não vou achar que são muitas perguntas mas a pessoa falou o seguinte aprendi e rir muito o Evandro falou quem gostou da live bate palminha aí dá um ok quem não gostou quem não gostou fala que não gostou coloca aí pra gente nos comentários por favor mas a pessoa achei muito legal porque a pessoa colocou eu tô assistindo a live aqui tô meio desanimado com a criação mas tô assistindo a live e a história de vocês me animou é muito eu acho isso muito legal porque o que vocês passaram aqui foi a humanidade de vocês foi a simplicidade de vocês o que de fato acontece na criação no criatório de vocês e como eu disse mostrar pras pessoas que não tem nenhum extraterrestre aqui são pessoas normais que simplesmente fazem aquilo que precisa ser feito Rafael Chaves tá por aí também bacana pessoal queria agradecer demais tá joia a você Max a você Léo vocês são irmãos vocês são pessoas fantásticas gostaria de contar com vocês aqui em outras oportunidades pra gente poder continuar levando o conhecimento continuar levando informação de muito boa qualidade pra essa turma aí porque daqui a pouco o que vai acontecer a gente vai poder descansar e eles que vão estar passando a informação pra gente aí se a gente fizer esse trabalho de uma maneira muito boa com certeza daqui a alguns anos a gente vai ter um alívio a gente vai poder fazer igual eu fiz aí e por ser de ficar três dias offline porque eles vão estar fazendo esse trabalho então agradeço muito tá joia a vocês a Deus abençoe a vida de vocês a vida de cada um dos familiares de vocês tá joia e agradecer cada um de vocês que participou aqui com a gente é um é uma honra é um prazer muito grande estar aqui fazendo esse trabalho tirando parte do meu tempo aqui investindo parte do meu tempo daqui a pouquinho eu tenho marcado aqui com o Leopoldo Leopoldo é um amigo meu tá lá no Canadá eu tô fazendo um curso de sobre análise técnica ele tá fazendo outro então hoje a gente vai trocar figurinhas daqui a pouco então eu entro é com ele ali pra gente bater esse papo e e aí é ter você aqui isso incentiva muito tá joia continuar esse trabalho várias perguntas que eu não consegui passar pra eles aqui mas continue acompanhando o trabalho aí tá joia não tô dando conta de fazer live todos os dias igual eu tava fazendo tá joia é é bem cansativo esse tipo de coisa mas na medida do possível a gente vai é marcando outros lives vou conversando com vocês tá joia muito obrigado mesmo de coração a cada um de vocês mais uma vez Max muito obrigado Léo muito obrigado a gente vai ficar aqui forte abraço fica com Deus com Deus abraço 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 pessoal